Irã, como eu moro em Curitiba, não resisto a essa pergunta. Eu vejo assim, preocupado, que eu vi que Curitiba, teoricamente, fez uma malha de ciclovias. Não tendo calçadas, a ciclovia virou calçada, quer dizer, o pedestre anda pela ciclovia. O resultado é que nós andamos bicicletários abandonados, pouca gente andando de bicicleta. As ciclovias não são integradas. É uma pena, não acha? Olha, o primeiro grande aspecto colocado pelos holandeses, que são os detentores da rede de maior densidade, não a maior rede, a maior rede de infraestrutura para bicicletas do mundo, é a da Alemanha. Não é da Holanda. A Holanda tem a maior densidade de infraestrutura. Ou seja, quilômetro de infraestrutura por metro quadrado, ou quilômetro quadrado, como que... Mas, considerando a Holanda, os holandeses dizem que as infraestruturas têm que ser diretas, desimpedidas, seguras, atraentes e confortáveis. E é tudo o que a rede de Curitiba não é. Ela não tem conectividade, isso que você já falou, ou seja, eu não posso sair de uma origem e chegar a um destino determinado utilizando uma rede ou pelo menos uma rota segura. Isso não existe. Segundo, elas não são confortáveis porque, ora, elas dividem espaço com o ciclista, com os pedestres, ora, elas não têm continuidade e não têm um pavimento adequado em determinadas situações, por força de árvores plantadas incorretas, a tipologia dos arbustos e árvores colocados lateralmente na ciclovia. Ela não tem segurança porque, muitas vezes, a ciclovia existe até o momento do cruzamento da interseção. Chega na interseção, não há dado tratamento adequado para garantir a segurança do ciclista. E ela não é atrativa porque com todos esses problemas conjugados. E essas são as dificuldades da rede de Curitiba. Embora a prefeitura alegre 119 quilômetros, uma cidade do tamanho de Curitiba, igual a Curitiba, claro que com uma renda muito maior, Munique, por exemplo, tinha 1.450 quilômetros de ciclovias e ciclopassos e com uma condição fantástica. Estive em Munique em 2007 e pude ver de perto isso. Enquanto que Curitiba tem apenas 119 quilômetros. em Munique em 2007.